Eu vou Pra curtição Não quero mais saber Hoje eu vou Agitar demais O demorou A noite está começando Eu, baby, já estou Louca pra zoar Eu quero beijar O demorou Dançar e agitar Roubou meu coração Não quis saber Agora vem dizer que eu não Quero você Me fez sofrer, agora é tarde Demais Eu vou pra curtição Não quero Nem saber Não vem que não tem, não Eu vou Dançar e beber Eu vou Pra curtição Não quero Nem saber Não vem que não tem, não Eu vou Dançar e beber Eu vou Pra curtição Não quero mais saber Hoje eu vou Agitar demais O demorou A noite está começando Eu, baby, já estou Louca pra zoar Eu quero beijar O demorou Dançar e agitar Roubou meu coração Não quis saber Agora vem dizer que eu não Quero você Me fez sofrer, agora é tarde Demais Eu vou pra curtição Não quero Não quero Nem saber Não vem que não tem, não Eu vou Dançar e beber Eu vou Pra curtição Não quero Nem saber Não vem que não tem, não Eu vou Dançar e beber Eu vou 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 Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 Tchau, Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Dij, toca outra vez O sucesso que faz você dançar pra valer Vem dançar, vem se mexer O DJ já tá na pista pra tocar pra você Essa peça tá lotada, vamos nos divertir A noite é uma criança que é dançar, pode vir Jogue as mãos para o ar Vem dançar, se divertir com o grupo O DJ! O DJ! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amor, quero ter você junto de mim Quero que você fique aqui Deixa eu te mostrar o que é o amor Então volte, volte, amor Quero ter você junto de mim Quero que você fique aqui Deixa eu te mostrar o que é o amor Então volte, volte, amor E tu canta, tchau, 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 tchau Eu digo volte, volte amor Eu vou te dizer, desse jeito não dá mais Quero mais brigar, quero estar com você pra sempre Aqui ao seu lugar E não importa o que aconteça, quero você aqui Seu corpo junto ao meu Quero contar a nossa história Pra todo mundo ouvir Quando eu te vi, me apaixonei Não consigo mais ficar sem te ver A noite é tão fria sem você Então volte, volte amor Quero ter você junto de mim Quero que você fique aqui Deixa eu te mostrar o que é o amor Então volte, volte amor Quero ter você junto de mim Quero que você fique aqui Deixa eu te mostrar o que é o amor Então volte, volte amor Eu vou te mostrar o que é o amor Eu vou te mostrar o que é o amor Eu vou te mostrar o que é o amor Eu vou te mostrar o que é o amor Eu vou te mostrar o que é o amor Eu vou te mostrar o que é o amor Eu vou te mostrar o que é o amor Eu vou te mostrar o que é o amor Eu vou te mostrar o que é o amor Eu vou te mostrar o que é o amor Eu vou te mostrar o amor Eu vou te mostrar o que é o amor Eu vou te mostrar o amor Eu vou te mostrar o que é o amor Música Música Você me fez sentir prazer Alegria de viver Porque me abandonou Eu não sei Viver sem teu carinho O teu cheiro está em mim Pra sempre vou te amar Vou te amar Te quero só pra mim Tá ruim viver aqui sofrendo assim Amor não dá Roubou meu coração Estou na solidão Te quero pra sempre Vou te amar Alegria de viver Alegria de viver Você me fez sentir prazer Alegria de viver Por que me abandonou Por que me abandonou Eu não sei Estou na solidão Estou na solidão Te quero pra sempre Vou te amar Te quero só pra mim Tá ruim viver aqui Sofrendo assim Amor não dá Roubou meu coração Estou na solidão Te quero pra sempre Te amo Tchau Sempre te amei E vou te amar De ninguém mais eu vou gostar Sempre te amei E vou te amar De ninguém mais eu vou gostar Eu me lembro da primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, me perdi Naquele olhar e sentir algo me tocar Eu não aguentei, logo me entreguei Será que é paixão ou só ilusão? Mas só sei que eu posso te afirmar Somente você é que vou amar Sempre te amei E vou te amar De ninguém mais eu vou gostar Sempre te amei E vou te amar De ninguém mais eu vou gostar Sempre te amei E vou te amar De ninguém mais eu vou gostar Sempre te amei E vou te amar De ninguém mais eu vou gostar Eu me lembro Da primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, me perdi Naquele olhar e sentir algo me tocar Eu não aguentei, logo me entreguei Será que é paixão ou só ilusão? Mas só sei que eu posso te afirmar Somente você é que vou amar Sempre te amei E vou te amar De ninguém mais eu vou gostar Sempre te amei E vou te amar De ninguém mais eu vou gostar Sempre te amei E vou te amar De ninguém mais eu vou gostar Sempre te amei E vou te amar De ninguém mais eu vou gostar 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 Eu me pego a pensar em você Nos momentos que passamos nosso amor Não entendo porque você terminou E por isso estou aqui Tanto tempo sem você junto a mim Eu não sei se está sozinho ou tem alguém O sentimento por você vai mais além Eu preciso te encontrar Foi sem querer por você me apaixonei Não consigo te esquecer, viver longe de você Foi sem querer o que eu posso fazer Pra reconquistar você e salvar o nosso amor Foi sem querer por você me apaixonei Não consigo te esquecer, viver longe de você Foi sem querer o que eu posso fazer Pra reconquistar você e salvar o nosso amor Você é tudo pra mim e o que eu sonhei Saibas que estou aqui a te esperar Nossa história de amor quero viver Para sempre vou te amar Tanto tempo sem você junto a mim Eu não sei se está sozinho ou tem alguém Meu sentimento por você vai mais além Eu preciso de você Foi sem querer por você me apaixonei Não consigo te esquecer, viver longe de você Foi sem querer o que eu posso fazer Pra reconquistar você e salvar o nosso amor Foi sem querer por você me apaixonei Não consigo te esquecer, viver longe de você Foi sem querer o que eu posso fazer Pra reconquistar você e salvar o nosso amor LevanSangê 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 Pois sem querer por você me apaixonei Não consigo esquecer, vivei longe de você Pois sem querer o que eu posso fazer Pra reconquistar você e salvar o nosso amor? Se inscreva no canal 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 Toda galera começa a gritar Na 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 na... Na 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 Na, 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 na A pista rodada até o amanhecer Vamos assim, não pare de mexer A noite é nossa e só falta você O som que vai tocar é o sucesso do verão Quando o DJ começa a tocar, toda a galera começa a dançar Quando o DJ começa a tocar, quem está na festa não para de agitar Quando o DJ começa a tocar, toda a galera começa a dançar Mas quando o DJ resolve dançar, toda a galera começa a gritar Nanananananana... La-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la e-he-he-he-he-he-he-he Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.